As crianças preferem salgadinhos, biscoitos recheados, doces, balas e uma infinidade de guloseimas. Mas de acordo com a nutricionista, na maioria das vezes, o que os pequenos querem nem sempre é o mais saudável. O ideal seria realmente seguir as recomendações, de não ter nada de excesso de gordura na alimentação, excesso de doce, refrigerante, salgadinhos, essas comidas que normalmente são as mais comuns, essas fast foods, então lanches, pizzas, esse deveria ser o evitado. Os pais bem que tentam convencer os filhos de que uma fruta é mais saudável, mas é difícil fazer as crianças acreditarem nisso se muitas vezes os pais também não têm uma dieta equilibrada. É claro que alguns conseguem inserir bons alimentos na dieta dos filhos, mas segundo os especialistas, alguns pais se enganam na hora de escolher certos alimentos, acham que estão fazendo a escolha certa, mas na verdade não estão. Muitas alternativas aparentemente saudáveis, na verdade, não fazem tão bem à saúde. Os iogurtes infantis, por exemplo, embora sejam anunciados como fonte de vitaminas e minerais, podem ser substituídos. Usar o iogurte natural, sem sabor, sem nem doce, sem nada, e bater ele ou com uma gelatina ou com uma fruta, acrescentar um pouquinho de mel, ele vai ficar com a mesma cor, um sabor até mais gostoso e bem mais saudável do que o outro. Sucos de caixinha de diversos sabores são práticos, mas geralmente tem muito açúcar e em alguns casos são artificiais. A nutricionista dá a dica. O ideal seria o suco de fruta natural, ou uma água de coco. Se você não tem realmente essa opção, é muito difícil, tomar cuidado com o tipo de suco que você vai usar. Então a polpa de fruta é uma outra opção. Aqueles sucos de garrafinha que vem mais polpa de fruta do que outra coisa, do que doce e conservante também, ou um suco de soja. As barrinhas de cereais, embora a maioria das pessoas não saiba, podem ser calóricas demais para as crianças. Normalmente a gente fala para usar isso eventualmente e substituir por barra de vegetal ou de fruta. E tem várias receitas caseiras, são facinhos de fazer e fica gostoso. Se as frutas são mais saudáveis, nesta escola particular, as crianças são estimuladas a experimentá-las. Qual fruta você mais gosta? Morango. Morango. Por que é morango? Porque o morango é muito azedinho, gostoso. As crianças participam de um projeto chamado Roda de Fruta. Uma vez por semana, elas têm a oportunidade de experimentar as frutas. Muitas vezes têm um preconceito quando olham para a fruta e não querem ou falam que não gostam, mas eles nem experimentaram. Então a gente vai com jeitinho, vai conversando, pedindo para que experimentem e acaba dando certo, porque no fim eles provam, veem que é gostoso, que é docinho e passam a gostar demais daquela fruta. Esse projeto surgiu já há algum tempo. Ele surgiu em 2009, quando nós começamos a estudar o aquecimento global. E na época, as crianças, por vezes, traziam lanches com muitas embalagens, salgadinhos, lanches que não eram saudáveis. Então trabalhando a questão da embalagem, da sustentabilidade do planeta, do acúmulo de lixo e voltando isso também para a alimentação saudável, surgiu a proposta, na maioria das salas da educação infantil, de fazer a roda de frutas. É orientado por uma nutricionista, não que nós temos essa nutricionista o tempo todo, mas seguimos a orientação e tentamos evitar frituras, suco, apenas frutas naturais, com pouco açúcar. E se na escola as crianças são estimuladas a consumirem alimentos saudáveis, em casa, os pais não podem fazer diferente. Normalmente a gente coloca, sempre tem que ter alguma coisa para beber, um suco, de preferência o natural, uma água de coco, um iogurte, uma fruta, um pão com queijo, um pão com pedacinho de peito de peru. Então são lanches leves, de pouquinho, o iogurte com uma fruta. E se as crianças insistirem que querem guloseimas, os pais devem coordenar o consumo. O ideal é que você não tenha isso em casa, para não ficar muito acessível a criança, e combinar, olha, nós vamos usar, tudo bem, você pode comer uma quantidade pequena no fim de semana, ou um dia da semana, desde que você faça a sua alimentação correta nos outros dias, aí tudo bem.